Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like, que é muito importante. Se você gostar do vídeo, já compartilha ele com um amigo seu. Manda no grupo do WhatsApp, no Facebook ou em qualquer outra rede social, fechou? Aproveita e segue no meu Instagram, que tá aqui na tela, que é muito importante. E comenta aí se você gostou do meme aí no Free Fire, fechou? E aí, galera, fica com o vídeo e é nóis! Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Desculpa a indiscrição, é que o tempo aqui embaixo não joga a meu favor e eu precisava chamar sua atenção. Inferno! Inferno! Ninguém acha normal eu ter juntado mais de um milhão de reais assim, então nove, começando com muito pouco. Mas sabe o que chama a minha atenção? Não. É que o que eu fiz não é nenhum segredo. Eu vivo falando por aí pra todo mundo. Eu comprei ações. É mentira! Na bolsa de valores. Não foi sorte, eu não herdei uma bolada, nem ganhei na loteria. Comecei com 19 anos e 1.520 reais. Três anos depois, tenho mais de um milhão. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Simples assim. Sabe qual é o problema? A maioria das pessoas vai pular esse anúncio e continuar se chocando com histórias fora da curva. E a minoria vai clicar no botão azul que vai aparecer no fim desse vídeo. Se você for uma das pessoas que vai clicar no botão, você vai acessar o passo a passo que eu segui pra você chegar no seu primeiro ou próximo milhão. Os resultados, eu garanto, serão os mesmos. Foda-se! 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 Não tem como ser diferente. Se você tiver as mesmas ações que eu tenho, vai lucrar proporcionalmente o mesmo que eu. Isso vale pras perdas também. É com você. Resultados diferentes exigem atitudes diferentes. Botão azul. É claro!